Farc, porra, é uma brincadeira, viado, para de, mano, caralho, tá achando que eu sou teu amigo, né, Caio? É o homem do dinheiro, estamos juntos, feliciam, pô, viado, papo reto, eu fiquei feliz por eles voltarem, sem maldade, dá pra ver que o Meikod já tá com outros pensamentos, tá ligado? Dá pra ver que o Meikod já tá uma pessoa diferente, pegou a visão? Um real e um centavo, seu falso, depois daquela live fizemos um sexo nervoso, você pediu pra mim realizar todos os seus fetiches, cagar na sua boca, Lamberdeu Cozinho, disse pra mim que eu fui a única mulher que conseguiu... Ah, às vezes é bom, mano, às vezes esse tempo que ele tomou um, tipo assim, ficou um pouco sozinho, tá ligado? Percebeu que às vezes a amizade, valeu, Eric, às vezes a amizade não é tudo, tá ligado? Você tem uma pessoa parceira tua ali dentro de casa ali, uma pessoa que tá ali, porra, fechando 10 a 10 contigo, é um bagulho raro, mano, ainda mais nesse século da putaria. Porra, me pegou a visão? Você encontrar uma pessoa da hora que quer estar contigo, quer crescer junto contigo os caralho, pá, é foda, filha. Às vezes isso aí bateu na mente dele, tá ligado? O menor foi pra São Paulo, pelo menos o menor é um pai presente, tá ligado? Vários aí que criticam, falam um monte de merda dele aí, nem faz presença com teu filho, não faz nem presença com porra nenhuma, tá ligado? Pelo menos o menor se mudou pela filha os caralho, deve ter mudado, século da putaria eu acreditando no amor, por isso que foi bicado. O que precisa acontecer? Oi. Não, pode ser o de chocolate mesmo pra mim. É, só o de chocolate mesmo. Fechou? Hã?